Família, dizer-vos que é um grande orgulho ser vosso treinador, agradecer-vos do fundo do meu coração. Hoje sou muito melhor treinador graças a vocês. É uma gratidão enorme fazer parte deste grupo de trabalho e mais uma vez obrigado por encherem o meu coração nos dias mais difíceis e obrigado por me maturar nos dias mais difíceis também. Mais uma vez é um orgulho pertencer a este grupo de trabalho, é um orgulho ser vosso treinador e é uma gratidão imensa. Estou grato porque Deus me colocou no vosso caminho. Obrigado, família.